Música Salve galera, Douglas Ballet da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai fazer as missões aqui da temporada 13, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá na fábrica estranha Cara, e não tá muito louco aqui, cara, essas máquinas aqui se mexendo e tudo mais Achei muito interessante aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que funciona, como é que faz pra evoluir aqui Antes disso, vamos voltar aqui Eu já conversei com ele, não tem nada, a gente precisa coletar os recursos que tem aqui Beleza? Vamos clicar aqui Olha, a gente precisa dessa peça aí de... é enfeite, né? Deixa eu ver É, fragmentos, né? Esses fragmentos aqui E essas luzinhas coloridas aqui, beleza? Aqui é onde a gente faz esse procedimento E aqui a gente vai gastar estes pontos, beleza? Que é transportador ali de concessão Já tem vídeo no canal mostrando como é que faz E este ponto aqui a gente vai conseguir fazer eliminação aí de zumbis De várias aberrações aí que tem pelo mapa, beleza? Esta quantidade de pontos aqui, eu limpei o bunker todinho, tá? Segundo, terceiro, quarto andar normal Aí ativei o protocolo Limpei o segundo andar do bunker E quase finalizei o terceiro andar do bunker Não matei o cérebro nem nada Porque eu quero fazer isso em live com vocês hoje à noite Beleza, galera? Então se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Barque também as notificações Para você não perder nenhum vídeo Vale lembrar que terá sorteios de gift card No valor de 15 reais aí Em uma dessas lives, beleza? Vou fazer umas duas lives aí de sorteio, beleza? Então vamos utilizar aqui Para a gente ver o prêmio que a gente vai conseguir, ok? Oh, rapaz! Olha, mano, veio diferente, cara A gente conseguiu uma caixa aqui super especial Eita, cacetada, mano Olha isso, galera Ganhamos já cinco ali que estava precisando Caraca, mano, que caixa espetacular essa daqui Será que... É... Ah, mano, tem... Caraca, mano Deixa eu apertar aqui de novo Ah, agora veio aqui Hum... Rapaz, então é aleatório Cara, eu não entendi muito isso daqui, não Pelo que eu vi, é aleatório Porque eu abri uma vez esta caixa, né? Eu fiz o mesmo procedimento Vamos colocar lá na árvore de Natal Olha que legal Caramba, velho Muito bom, muito bom Vamos já colocar aqui para ver o que acontece Presente recebido Pequena ferramenta para coletar mais minério de cobre Opa, coisa boa Bem, deixa eu clicar aqui agora Ih, rapaz, está pedindo mais Pendure enfeites na árvore de Natal para se sentir melhor Ah, a gente vai ter que ir colocando mais Tá bom E aqui a gente continua ainda com as peças de enfeite ali Caraca, mano Ah, tem água aqui, beleza Personagem sempre quando eu saio aqui para algum local Ele fica... E tem aqui, tá? Deixa eu ver se dá para a gente entrar Não, vamos conseguir mais São quatro para a gente poder estar entrando Vamos ver se a gente abre tudo Eu estou com bastante ponta Acredito que vai dar para... Vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá Vai vir outra caixa aqui, cara Uh, garoto Ah, vem uma ali e uma aqui É isso mesmo? Olha, mano A gente já conseguiu ali Caraca, mano Que legal, que legal Está muito legal aqui, viu? Vamos clicar aqui nesta primeira portinha Olha lá, a gente já tem já O que será que vai sair daqui, mano? Controle de qualidade Coloque doces para ver o que tem dentro Rapaz, eu estou meio assim Será que vai sair algum monstro daí? Vamos lá Hum, sinistro Espera aí Estou entrando, hein? Estou entrando Oh, oh Eu sei que vai... Oh, rapaz, tem uma carta Eu sei que vai ter uma espécie De algum monstro aqui para eu poder estar atacando Oh, oh, oh Espera aí, pera aí Caraca, que legal Não dá para a gente abrir Bloqueado, ok Mano, deixa eu logo direto nesse esgoto aqui Não saiu ninguém daqui, não Rapaz, aperteu É o que você acha que vai... Eita, pega Sai com... Eita, pega, mano Será que esses... Será que esses parasitas aqui... Galera, é... Deixa eu ver aqui Esquema da parede Não tem esquema da parede Ih, rapaz Caraca, é um monte Mano Olha os parasitas Tá, galera Eles... Eles não te atacam Eles explodem Caraca, o barato... Olha lá Ah não, esse aqui ele está atacando sim Beleza Caramba, você quebrou Parabéns Isso... Opa, esse foi o herói Alguma coisa assim Caraca, que porta sinistra Não abre mais aqui Caraca, o barato é bem sinistro, hein Ficou preso Beleza Aqui não tem nada Cara, a gente tem que ficar aqui Ó Aqui dá para a gente se esconder Eu fazer o wall trick Eu só... Deixa eu ver Essa porta eu acho que fecha Não reparei Beleza Eu acho que liberou a caixa Ah, mano Bem facinho Bem facinho Bem facinho Vamos ver se melhora aqui É... No decorrer Vamos fazer mais aqui Pera aí Caraca, que legal, mano Muito legal mesmo Agora vai vir uma caixa aqui Boa Vem cá Certo Ó, a gente já tem Já algumas luzinhas também Já tem mais cinco Vamos nessa outra porta Que tem aqui Pera aí Deixa eu ver Se eu estou gravando Não do nada Eu fiquei pensando Caramba, já pensou se eu estou gravando Vamos colocar aqui Ah, mano Essa aqui é seis Beleza Vamos nakidar então Essa daqui Eu acho que é quatro, né Vamos usar Rapaz Esse daqui eu acho que eu vi no vídeo A gente já achou mais uma carta Ah, esse daqui é o do Greg Ele arranca pouca... Ai, caramba Na hora que eu fui falar o negócio Que ele arranca pouca vida Ai, eu coloquei a outra cura Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu colocar minha arma O que será que vai vir aqui, parasitas? Ah, é facinho, galera Facinho, não é difícil, não Eu não sei se depois piora Ah, ele enche a vida ali, ó Quando ele... Ai, caramba Ele enche a vida Mas não deu tempo Vamos ver o que ele vai dropar Ô, 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 ô Aqui tira 20 de vida Bem, esse daqui foi bem mais fácil, tá? Bem mais fácil mesmo Não sei o que acontece Os parasitas Eu acho que se ele entrar lá Naqueles negócios lá O... O monstro vai começar A encher a vida, né? Pode ser Vou comer aqui alguma coisinha Ai, caramba Apertei sem querer aqui Ah, mano Vou colocar uma 12 Vou tirar essa daqui Que tá com o silenciador Isso aqui é bom pra ir pra invasão, pô Não? Certo Perfeito É... Vamos abrir mais aqui Vamos gastar esse ponto tudo Pra abrir aquela outra porta Galera Você tá curtindo aí a gameplay, mano Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, beleza? Sucesso Ó lá Ô, ô, ô Champagne Não pode faltar Ó, dá pra gente beber esse aqui Champagne Perfeito Gostei, cara Dessa vez eles deixaram A gente tá Bebendo champagne Olha que legal Vamos colocar aqui Ó, não veio mais caixas ali, hein? Mesmo assim Tá vindo, ó Já conseguimos já umas 3 peças Vamos abrir mais E gastar toda essa pontuação aqui Pra ver o que vem Vamos gastando Vamos gastando Gastando Aqui Pelo que eu tô vendo O único local aqui Pra gastar é É aqui, mano Esses pontos A não ser se nas próximas temporadas aí Tem uma mudança, né? Cara, cadê a caixa ali? Não tá vindo mais? Mano, mas olha o tanto de caixa de presente Que a gente já ganhou, cara Aqui nessa daqui Pra gente poder tá evoluindo lá Aqui, 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 ó Bora Hihi, garoto Ô, coisa boa, mano Eita Ah, moleque 50 tampinhas 3 Mano, tá muito bom isso aqui, mano Eu tô... Rapaz Comenta aí o que vocês estão achando Eu tô gostando demais, cara Vamos aqui Tá bem divertido aqui este evento Vou colocar essas Presente O cara diz que o presente perdita está no bosque de pinheiros Liberou um presente pra nós Ó, 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 ó Quanto mais Enfeites a gente vai Colocando ali Vai liberando mais coisas aí pra gente, mano Olha que interessante Agora vamos colocar aqui Que eu acho que eu já tenho Rapaz Rapaz Tô vendo um inimigo ali Tem um monte de caixas Deixa eu dar uma olhada É... Vai fechar isso aqui É... É o Noel, rapaz Ho, 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 ho É o Noel, mano Toma, tira... Eita, pega Maluco Por essa eu não esperava Será que... Mano, não corre Mano, eu já enchi a vida Ai, não, não Eu não sabia se ele tira um dano considerável É tranquilo Eu não vi quanto de vida que ele tira Mas é pouco Mantenha a distância dele, tá? Nossa Explodiu tudo ali Caraca, mano Eu nem tinha notado que eles explodem as caixas Eles estão escondidos Não, não, não Me acerta, não Noel, malandro Toma Ah, moleque Você não esperava por essa, né? Eu tenho certeza Não, não, não Não vai me acertar não, maluco É... Ah, lá, 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 lá Maluco, o jogo fechou, cara Caraca, galera Eu tô a manhã toda aqui jogando com o celular E não deixei ele carregando muito bem, entendeu? Ai, caramba Será que ele reseta? Então por isso que fechou Ah, ele reseta, galera Trágico, trágico Vamos fazer de novo, então Tomar cuidado agora, mano Porque... Pera aí Deixa eu aproveitar aqui E a gente já ganhou pontuação ali também Eu não tinha visto, mano Do passe Pera aí, deixa eu vir pra cá Meia, meia, meia Meia, rapaz Ah, não acerta, tá, galera? O negócio é o seguinte O esquema, pelo que eu vi Esse aqui foi rápido É você se esconder Aqui, ó Vamos ver se ele acerta Ele não acerta aqui Atrás das estantes, tá? Ó Vou mostrar pra vocês Caramba, mas esse noelzão Tá muito sinistro Olha lá, estourou ali Ele não acerta Ih, caramba Não encheu ainda Muito bom aí, tá, galera? Ele não acerta a gente por trás Olha lá Aqui eu acho que ele vai acertar Não acertou não Vou economizar essa 12 aqui Ai, caramba Aqui ele pegou a gente Não deu tempo de ir pra lá pra trás Maluco? É demorado, mano Pera aí Ah, conforme a gente vai fazendo A eliminação dele Os outros vão aparecendo, tá? Opa Pronto Dá um tiro nele aqui E já foi feita a eliminação Caramba Nossa Caraca, mano Isso daqui ele reseta? Como é que é? Depois a gente vai ver lá no mapa Lá no bosque de penas A gente vai ter que ir Então fizemos aqui todos os locais Vamos colocar algumas peças aqui agora? Pera aí Vamos ver o que dá pra fazer Ó, três Três Ah, tem Ah, mano É facinho de fazer Vamos colocar essa daqui Muito de boa Vamos colocar aqui também Ah, mas só que a gente ganhou bem pouco, tá? A gente precisa de mais Só oito desse Eu acho que é Eu não lembro lá quanto isso que é Vamos abrindo aqui o tanto, ó Se a gente não conseguir abrir essa caixa aqui A gente vai Pegando mais pontos depois É muito fácil ali, mano Só fazer eliminação de zumbi Ó, que eu só fiz o bunker Faltou fazenda Faltou a delegacia Tem o bunker bravo Vamos pegar todos esses itens aqui Gastar essa quantidade aqui tudo Ainda tem o bosque de peros Pra gente poder tá indo, hein? Galera, mais uma vez aí Você tá curtindo, hein, mano? Deixa o seu likezão Pra fortalecer aí, beleza? Ó lá, eu acho que já vai dar pra abrir Só mais umas duas Não, quatro vezes aqui, né? É duzentos cada Cadê a caixa especial ali Que não veio mais? Eu quero a caixa especial Vamos lá Beleza, pelo menos já viu mais uma peça ali Ó, em nove Então esse daqui a gente vai ter que gastar bastante, viu? Também o presente de Natal ali Ele é bem grande Eu quero... Eu tô... Eu tô querendo ver como é que vai ser, cara Como é que vai funcionar Beleza É isso, então Fechamos Gastei toda a pontuação Beleza? Então vamos embora Vamos colocar aqui de novo Pra ver o que vai vir E galera Eu tenho a leve pressão Que tem um bug ali, tá? Ó, é 30 que pede aqui Eu tenho a leve pressão Que tem um bug ali Eu não vou colocar essas aqui de novo, não Nós vamos colocar pra ver o que acontece É um no bosque de pinheiros Que a gente precisa aí Pequena ferramenta Para coletar mais ferro bruto Beleza Vou colocar mais Inspirar aventuras Aumentou XP ganho Ah, mano A gente vai ganhando mais coisas Conforme vai colocando isso daqui Pequena... Ah, toras de pinho Mano, vou guardar essas aqui por enquanto Vamos lá no bosque de pinheiros Não se preocupe comigo Só preciso... Aqui a gente fez tudo por enquanto Agora a gente vai precisar Tá ganhando mais pontos Pra poder tá fazendo mais aqui Tá ok? Deixa eu ver se a gente tem a... Ah, não, não tem a... Não tem, não tem, não tem Mas ganhamos bastante coisa aqui Inclusive pontos ali pra gente poder tá... Mano, devia ter um baú aqui também, né? Pra gente poder tá guardando Esses itens aqui Vamos sair É por isso que não dá pra gente vir com a moto aqui, ó Não tem como a moto entrar Beleza, vamos lá então No bosque de pinheiros... Opa! Aqui não... Ó, eu abri um disquete, mano Depois eu vou ver o que tem naquele disquete ali Bosque de pinheiros Falou... Ô, rapaz, falou que tem uma caixa lá, né? Vamos dar uma olhada pra ver se tem Falta uma hora pra resetar o meu evento ali Eu já gravei um bug aqui, tá? Nesse evento Caso você não acompanhou, assista lá E aqui não atualizou não, mano Sei lá Será que não vai atualizar? Era só essa vez que a gente ia estar enfrentando eles? Que eu gostei, mano Seria interessante E galera, pensando aqui, cara Eu acho... Que eu já... Que eu descobri mais um bug, tá? Vou limpar todo esse local aqui Eu acho que eu descobri mais um bug Eu vou testar Porque eu não tenho mais pontos, né? Vou juntar alguns pontos aqui E se funcionar, eu vou trazer pra vocês Beleza? Cara, vamos limpar aqui o local todo É bom que a gente vê aqui se tem algum... Caramba, eu tô cheio de coisa aqui, mano Vou levar esse aqui que eu tô precisando Vai precisar pra eu tá evoluindo, né? Opa! Beleza, sai daqui Pelo menos ele dropa 5 pontos Eu não entendi lá Ele falou que ia ter alguma coisa aqui pra nós No bosque de pinheiros, né? Se não tiver nada Vamos comer tudo isso aqui Tem que ficar atento também ao chão, né? Que pode ter alguma coisa no chão Pode encontrar alguma carta Peraí Deve ser algum baú, mano Alguma coisa Não deu pra eu ler direito o que que era Beleza? Dois pontinhos Bem, por aqui aparentemente não tem nada, tá? Vou ver o quê? Quatro pontos Aqui nada Vamos vasculhar aqui pelo... Mano, eu vou andar todo o mapa aqui primeiro Pra ver se eu encontro Mais um inimigo aqui Verrante O bom, todos esses zumbis aqui eles tão dropando Será que é naquela caixa ali? Ou é só mais uma caixa aleatória? Ah, parece ser só mais uma caixa aleatória Beleza? Vamos pegar tudo Cara, eu vou ler lá depois Mas eu acho que, tipo Aqui, 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 aqui Achei Caramba, tá bem escondido, hein, mano É isso? Deixa eu ver Ah, não, não É um... Ah, dora Ah, mano Eu pensei que era alguma coisa Caraca, bicho Vamos dar uma olhada por aqui Pelo local Mas eu acho que não tem nada aqui não E galera Não tinha presente nenhum aqui Eu acho que eu já sei o que aconteceu Entendeu? Eu não podia ter utilizado Aquele recurso daquele jeito Tipo, colocar tudo de uma vez Por exemplo A gente tem que colocar o enfeite lá E ir fazer o que o conteúdo pediu Por exemplo Naquela que eu coloquei lá a cartinha Era pra eu ter vindo já direto do bosque de pinheiros E não ter colocado outra Então o negócio é o seguinte Ele não acumula Eu acabei gastando aqueles itens lá à toa Beleza? Então foi até bom isso ter acontecido Pra eu mostrar pra vocês aí O que não fazer, beleza? Acabei fazendo algo ali errado Vamos pegar aqui os prêmios Então vocês viram aí Que a gente ganha Como evoluir aqui o passe Fazendo esses eventos aí e tal Conforme a gente fez lá tudo Pode ver que eu tava sem nada E agora a gente já conseguiu aí Bastante coisa As cartas também que a gente recolheu Beleza? Então, muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Alguns itens aqui Que também a gente conseguiu Agora eu vou pegar esses itens Eu vou tá indo onde agora? Eu vou fazer lá as entregas Vou gravar um vídeo pra vocês lá Beleza? Então já se inscreva Marque as notificações aí Mais uma vez Se lembrando Deixe seu likezão aí também Um grande abraço E fui!